Oi, crianças! Tudo bom com vocês? Olha só, hoje eu trouxe uma história bem legal para vocês. Tia Carla vai contar uma história com as mãos. Vamos ouvir? Era uma vez dois passarinhos, cada um no seu ninho. O primeiro acordou, abriu as suas asas, se espreguiçou, saiu voando e numa cabeça pousou. Fez cosquinha e deu um beijo na ponta do nariz, voltou voando para o seu ninho e dormiu feliz. O segundo passarinho acordou, abriu as suas asas, se espreguiçou, saiu voando e numa cabeça pousou. Fez cosquinha, deu um beijo na ponta do nariz e voltou voando para o seu ninho e dormiu feliz. Os dois passarinhos acordaram, abriram as suas asas, se espreguiçaram e deram um delicioso abraço. Saíram juntos voando e numa cabeça pousaram, fizeram cosquinha e deu vários beijos em vários narizes. E juntos voltaram para os seus ninhos e dormiram felizes. Era uma vez, dois passarinhos cantavam e brincavam, todos nos seus ninhos. Eram diferentes e viam tão contentes, tratavam seus amigos com carinho. Vocês gostaram da história? Eu amei contar essa história, olha, com as mãos. Até a próxima, tá?